Fique à vontade. Oi, oi! Davi participando aqui na live, bem-vindo. Oi, oi! Deixa eu procurar a minha tesourinha. Minha tesoura pra cortar aqui os catéteres. Mostrando pra vocês como que é feito o encaixe da joia no catéter, gente. E vou conversar com vocês também um pouquinho sobre piercings íntimos, tá? Vocês pedem bastante, também perguntam bastante, tem muita curiosidade. Mas, gente, no canal eu não consigo. Tem alguma maneira até de tá postando, tá colocando aí aplicações de piercings íntimos, tá? Mas aí precisa ser muito editado, muito elaborado, muito escondido. Então, sinceramente, eu não gosto muito. Então, eu não tenho conteúdo no canal de aplicação de piercings íntimos, tá? A gente pode estar resolvendo dúvidas, conversando, porém, de aplicações. Eu não tenho nenhum conteúdo, tá? Mas a gente pode estar conversando a respeito. Sobre os prós, os contras, tá? Dos piercings íntimos. Tem o de mamilo, masculino e feminino. Tem os íntimos femininos, que é muitíssimo solicitado pelas minhas clientes. Quem mais tá chegando aí na live, seja muito bem-vindo. Deem o like na live, gente. Participem, perguntem. Tá? O que mais aqui que eu tenho? A daí eu não falei pra vocês aqui do cateter do rosa tamanho 20. Esse cateter, ela é utilizado pras aplicações de brincos, dependendo da haste ali do brinco, tá? Do tamanho. Pra alguns tipos de brinco. E pro piercing nostril, piercing no nariz. Tá? Utilizado o cateter 20. Pode ser utilizado até o 22, que ele é azul. Ele é menorzinho ainda. E uma curiosidade sobre os catéteres, é que quanto... Aqui, ó. Tem a numeração. Tem a cor, pra diferenciar os catéteres, tem a cor e a numeração. E quanto... Quanto maior a numeração do catéter, menor é o seu tamanho. Isso é uma curiosidade. Seja muito bem-vindo aí. Quem tá chegando, acompanha aqui a live. Pergunte, dúvidas, perguntem. Gente, fique bem à vontade, ok? Deixa eu ver se eu tenho alguma joia bem... Aliás, minhas joias são maravilhosas. Mas eu quero ver se eu tenho umas bem interessantes aqui. Pra mostrar aqui pra vocês. Ah, eu tava falando pra vocês, gente, do... Das joias de piercing industrial, transversal. E falei pra vocês, por exemplo, que o meu, ele foi aplicado com o catéter 18. Pá, fugindo aqui da mão. Mas, dependendo da haste da joia, dá pra ver a diferença aqui, né? Essa haste aqui menorzinha, essa maior. Então, pra essa haste menorzinha aqui do piercing industrial, transversal catéter 18, cor verde. Ou, se for essa joia que tem a haste aqui, ó. A espessura da haste maior. Vai ser aplicado com o catéter 16. Na cor cinza, na cor prata. Cadê? Deixa eu colocar o número do catéter aqui pra vocês. Bem-vindos aí quem tá chegando. Fiquem à vontade, perguntem. Vocês viram?